Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal Estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E galera, nós estamos aqui pra jogar Aviões vs BMX Beleza? Então explode no likezão E se inscreve no canal logo aqui abaixo do vídeo Beleza? No botãozinho vermelho Tô ai com a guimosa e O playmg e O galinhoso O galinhoso O Diogo Félix Mutou Augusto mutou Galera, o pessoal tá desanimado aqui Mas vamos a milhão Porque a gente começou de BMX Aqui, só bora então BMX é vantagem, ninguém me pega Quando eu pego essa bicicleta aqui Bora moleque doido Papo mil Só queria dizer que eu já testei isso aqui, eu joguei em live esses dias Pois é, também já testei Acho que ele jogou na minha live Ó, você vai pulando bagulhoso ali, velho? Afi Ai céu, não consegui pular, velho De novo Nossa Nossa Você gastou a onda os caras, velho O cara não sobe dos glitches Vai, 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 vai Eu joguei em live esses dias Só que a galera tinha mesmo ficava tudo se matando Então, ó, já começou Já começou Sai daqui, cão Ah, mano Eu fui esquivadinho Me levaram, velho Mostra que eu vou destruir ele Nossa O cara me levou, velho É com vocês, comandante Hamilton Eu já caí Eu também já caí Eu ganhei por besteira Ai Continua, mano Eu não consegui nem parar Hoje, troca só de gravar Eu também caí na facada Nossa, ele jogando COD Galera Morremos Morremos, mas Eu tô ligado que as BMX vão ganhar Porque BMX nós somos BMX Nós somos todos BMX Vai Vai Pão, pão Que? Tem só dois no nosso time Sim Agora eu estou ficando preocupado Mas vamos confiar no pão, galera Pois é Um pãozinho com bigode Coloca aí na tela Um pãozinho com bigode, editor Pãozinho com bigode Que isso? Olha Não, ele se protegiu É, sim, mano O cara tá esperto Ousado que as fezes, velho Galera Tem dois outros times de avião E tem um que acho que tá sem Acho que ele tá lá embaixo Não sei Espero que seja Que aí só vai ter dois pra ele combater Oh, o cara pousando o avião na pista Ih, qual é, meu irmão? Por quê? Pra poder pegar ele na porrada? Ou Tem arma no caminho Não, pegar Ah, vai ser sacanagem Faz isso não, Gabriel Vou tentar roubar Ah, ele vai gastar, sério Faz isso não Ah, sério? Ele vai roubar assim mesmo? Dá cara dura? Então a gente tá liberado Pra fazer isso, então Acho que o robô No nosso spout tinha revolver Tá vendo que ele até largou A BMX e tá aí na pé Com a arma na mão Porque Ele Acho que ele já se ligou Que o cara Deve estar fazendo isso O cara pousou o avião E deve ter pego a arma ali Ô, o Zéu Ele pode tentar pegar o jato mesmo Como assim? É, mas ele não tem BMX Ele tá indo pegar o jato Não tem BMX Ah Ele tá indo pegar o jato Não tem BMX O final é só de BMX Ah, então Pega a BMX lá Ô, Pão Volta lá, Pão Ô, Pão Ouviu a live Aí vai voltar Aí volta O cara voando de cabeça pra baixo ali Será que o mal que tá armado? Não, tá não Tem solo no nosso spout A arma No caminho No caminho tinha sim Tinha um Maca 47 Pega o bike, Pão Bugou a sessão? Como assim? Você já falou que bugou a sessão? Ah, dá pra matar Acho que ele vai tentar matar O Luado tá indo O Luado tá indo A gente tá com a arma Ele caiu, mano Tem o Luan Ah, o Luado tá indo O Luado tá indo Ele não tem arma não O Luado O Luado É Luando Watts Ah, Lu Terminei de ler Luado Que isso? Oxi Você viu? Que pistoleiro Ele de bike Só colocou a arma e assim Pão Só deu uma no maluco Caraca Que kill foi esse, cara? Nossa senhora Rapaz Rapaz Olha lá Só dá pra gente BMX Sai, meu Deus Não erra não Você vai cair ali Ah, não Pessoal Então fala isso, Diogo Pega RPG E o jato Aí pula de paraquedas E mata o cara lá embaixo O que você tá fazendo, Luan? Só não explode esse jato Ai, Luan Luan Puta merda Ah, mano Por que, velho? Ué Por que ele fez isso, mano? Oxi Tá de sacanagem, né, Luan? Não entendi nada, mano Também não Beleza, galera Tamo na rodada 2 E a gente aconteceu problemas ali, né Com o jato E a gente perdeu Tem um infarto, eu acho No maninho lá Tem um infarto Sim Não pode Tem outra explicação Infelizmente, aconteceu, galera Do nada O avião dele começou a cair, né Não começou a cair, não Ele simplesmente Decidiu que ia cair, né É Virou pra baixo e foi Eu achei que ele ia trollar Chegar no final assim E levantar a volta, né Aham Eu ia gastar Eu achei Eu vou tentar já ir aqui Porque vai ter alguém Que vai querer me copiar Será É daqui, dessa ladeira Que eles vêm, né É, né É Mas é melhor pegar É A ladeira é mais fácil Pegar também, né Talvez Ui Já foi Quem levou? Você, eu acho Será que foi eu? Bem, eu vi o teu avião Levei outro Derrubei um cara da bike Ai, derrubei um Eba Boa, nossa Tamo jogando Ali era o JP Caiu mesmo Só que foi como suicídio Fino do fino Dá a volta Dá a volta também A aviãozinha é muito lenta Ó, matei lá Gustavinho Ai Me matei aqui Não, me recuperei Me recuperei Boa Tem mais avião Nesse pra alguém, sabe Provavelmente Boa, peguei mais um Eu tenho que ir pra lá Pegou de frente Vê se vai aparecer aí o nome Peguei de frente Alguém sabe se tem paraquedas? Avião sempre tem É, tem, tem, tem Ai, eu não consigo subir até lá Ai, que pena Ah, onde você tá? Você tá na plataforma? Não, quero subir na plataforma Pra pegar outro avião Não tô conseguindo Nossa Picotei o Gabriel Caraca, Zé Tem quatro Sendo bem Tamo indo bem Quer carona aqui, mano? Não precisa Ai, ele matei Matou não Não, matei A bike dele voou Talvez você deixou ele sem bike Ah, não, mano Pô, derrubei dois Vou tentar subir, eu acho Tá Não vai perder Tu botou quanto rodada? Três? Três A gente tá perdendo um mais já, hein Não pode esquecer Sim Bora, 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 bora Ó, o pão voltou agora É, eu tô caindo Tem jeito Ai, que mal Então só tem eu aqui Só Só se você me der carona Ele vai freza Mas é muito valer Boa, 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 boa Caixa Caixa redonda pra cacete Calma, Guilherme Só se mantém viva, Guilherme Qualquer coisa eu faço suicídio no último cara Caixa de bolo Pode ser? Pode Cadê ele? Vou ter que pousar o avião, então Pousa de emergência É, vamos no aeroporto Vê se vai sair da U.S., Guilherme Você? Ah, vai sim Vai Eu acho que vai Não sei Acho que não Não mesmo Ele tá chegando no final? Tá Nossa, corre, Zé Nossa, se ele entraria, aquele tubo ali já era? Fica vivo aí, Guilherme Ah, Zé, é agora O que é isso, Zé? Eu taquei o avião nele Não, não tava ali não Ele tava por ali, ó Passou, mano Não tava não Não, mas ele... Sei lá Vai que tem um derrame nele também Rapaz No jato, né? Não, Gabi O avião da Guilherme tá sem uma hélice A hélice tá pegando fogo Fica fugindo, Guilherme Fica fugindo Tá saindo da U.S., Guilherme? Não, tá não Não Ah, então safe Então dá pra ganhar Só ficar safe aí, mano Tá ganhando por 5 a 0 Ah, deu O agronegócio falou que ele caiu Como ele caiu? Não Demo Ah, você até ficou na bike Será que os destroços do... Ah, ele pulou errado Deve ter sido tipo a rampinha no final, né? Nossa, que cagada É, ele teve um... Tá bom, tá bom A gente deu mole na primeira A gente deram mole agora na segunda É o Luiz O Luiz, ele tá na live Ele era eu, cara Não sabia que tinha um buraco Meu Deus Galera, vambora aqui pra terceira rodadinha Beleza Vamos sim, bora Fecha a porta do quarto aí, Isa Moia, mano É, o Augusto lá, mano Oxinha, véi Moia corredor, dá pra ouvir até o Ted Nen Bora, 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 bora Ninguém vai pegar em mim agora, véi Papo 10, véi Tô difícil agora Sai Bora, bora Bora aqui, mostra também Vou passar uma moto aqui Aí ela passa duas vezes Ô Gui, mano, não tenta nem fazer com o Zé o Feio, mano Não, não vou não A segunda vez que eu tento fazer isso Como vocês erram isso, gente? Não, eu nem tentei Eu não vou pular Eu e o DST nós fizemos aqui Vocês são incríveis Ah, eu também, então Qual certeza do DST tem um canal de 4 milhões também? Acho que tá incrível que ele é Nossa, tá vindo um monte já Nossa, véi Parece várias muriçocas Ai, ai, ai Ai, 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 ai Sai, sai, sai Eu caí da bike Levanta Levantei Ava Ava Essa é uma opção Ó, o cara saiu da bike, da moto, véi Da moto não, do avião, mano Ai, meu pai Ai, meu Deus, se mata Ai, o Adrien Passou, safado Uh, olê Bora, bora Eles estão tudo contra o Fuxo agora Enquanto de vivos Nossa, tem um monte, Zé Aqui a gente já tinha matado um monte Pra cacete Meu pai, eu quero Ai, ferrou Desviei Boa, Zé Nossa, lindo Morri Nossa, maluco, na pista, Zé Tá te seguindo, Zé Ai Boa, gente Me pegou, véi Pegou, mano De novo, ele comete suicídio me levando Deixa eu ver O Luan do Atos tá lá Acho que tá voando Ah, teve gente chegou Teve gente chegou Quem é? Calma aí DXT chegou É, tá caindo, tá caindo Caraca Nossa, ele sentando sabugo nos caras ali Matou tudo É isso? Boa, DXT, moleque Boa, moleque Nice Beleza, rapaziada Quarta rodada Cadê o Play? Play ligeiro agora Sai do Golf, Play Sai do Golf, Play Tô comendo Meu rapaz Bora, bora A gente chegou a quanto? Duas? Duas Viramos o jogo Acabou, agora ganhou Agora é GG Agora é safe redonda, mano Só mantém Mas a galera tá ligeira Play vai matar todos agora Ficou vendo Ó Tira a rodinha Pra ir mais rápido Já vou de frente com eles aqui, mano Ah, você pega o outro, né, Zéu? Que outro? Pega o Boeing, né? O outro aviãozão Tu não tá com os aeroplaninhos Ah, é verdade Ele pega o outro avião É, ele não retrai a roda A gente tá, não tem Ai, Adrian O Eren comem um quiabo Olha o DXT já matando aí Boa, DXT Acertei o... O Adrian Levei Fiquei sem a rodinha Caraca, nem bati o avião, velho Encostou a roda na pista Explodiu Oita aqui, velho Ai, 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 ai Mano O nome da minha rodinha esquerdada Levei ele Quem é o Sarojo? Ah, me ferrei aqui O que aconteceu? Soltou sem asa só Vai, vai, vai Edson, olhou Mas tá pegando meu avião Os caras do outro time Tavam matando Como assim? Gabriel Killer Matou o cara ali Ah, é porque a galera Para em cima da plataforma Aí fica algo fácil, né? Nossa, só tem um vivo Ah não, dois Do nosso? É Agora a gente só tem você Vai dar nada Sério? Tô Só tem o Zé, velho Zé é a Guima Não, mas eu já tô ferrada aqui Ixi, não tem como não Caraca, todo mundo vive Puta que pera Essa vai ser impossível Da hora, abaixa sem a rodinha Nossa, linda Pô, na moral Nem ia matar os caras Até tirei meu avião aqui Eles vão me matar Te mataram? É Só que eu tava tirando o negócio Pra eles passarem Que eu falei Pô, é uma mancada, né? Eu parar em cima do bagulho Pra matar eles, né? Sim Aí eu falei Pô, vou ficar aqui dentro, né? E sei lá Esperar a morte, né? Aí o cara vem e me mata É, vacilou Cular isso aí Cular isso aí, mano Pô, esse avião que o Zéu tá mó Faz a curva da peiga, mano É, Zéu Já era agora Vai! Nossa, eu achei que eu ia triturar ele ainda Tipo, deu uma embaladinha de novo A minha rodinha Quase acertou ele Verdade Aí é meme aí Errou Ah, não, acertou Chegaram É vasto agora Deutora, os caras jogaram o avião ali Tinha que ter jogado o avião ali Eu bati no avião que tava ali, mano Será? Quando você vê que já era Não vai dar Tu taca o avião ali Eita, pô Não dá nem brincar O cara é um míssil do nada E aí, fião O que você vai fazer? Usei o robô pão Na casa do João Ele tá de RPG Ou tá com o jato ali? RPG Ah, bota a cara Não tá chegando Você pode ir um pouquinho mais pra frente, Zéu Tá vindo atrás Tá vindo atrás Tá vindo atrás Tem um cara aqui Eita, pega Pega a bike Pega a bike dele E tenta correr lá pra dentro do bagulho Eita, porra O cara sumiu O cara sumiu, mano O cara evaporou na tua frente O cara evaporou Deu um soco nele Ele sumiu Que isso Galera, última rodada Infelizmente eles empataram o jogo Então Agora vai decidir tudo E a gente vai se armar aqui Ó, tem granadeira aqui no canto Eu vou esperar spawná-la de novo É porque aqui também eles não vão conseguir Eu também vou É, aqui se enfiar o avião aqui eles morrem Não, com certeza Tô esperando a granadeira Eu quero a pistola, cadê? Você armou, Guima? É, tô armada aqui Com o quê? Cadê? Eu tô só com o molotório Ah, tem uma bike mais rápida ali, ó A revólver é pesada Será que eu pego ela? Só que tipo, ela pula? Não, ela não pula não Ah, então nem faz Ah, Zé, o granadeira aqui, ó Ah, spawná-la Então por quê? Tem granadeira? Tem? Eu tô meia hora falando Caraca Zé, Zé, ela mó ruim pra pular Ela não pula não, mano Eu sei Tem que cair ou não Será? Não A gente vai normal mesmo Ah, eu vou indo, dane-se Vai, vai, vai Mas fica parando nos lugarzinhos Porque eles não ficavam parando Quando eu tava indo caçar eles Vai daqui, caralho Zé, Al Foi O maluco passou aí do teu lado, hein Eu vi Ah, tá atrás, tá atrás, tá atrás, tá atrás Caraca, velho Nossa, passei, velho Cadê minha bike? Tá ali Caraca, nem vi esse cara, velho Só vi um mó pneuzão na minha tela Ai, maluco atrás Ai, ai, ai Ai, ai, moço, roubam Puta merda Ah, Zé, boa sorte Por quê? Gabriel Killer já tá armado aqui na frente Parou, estacionou e saiu do avião, beleza? Pô, na moral Já tá atirando em mim aqui Porra, na moral, hein, velho Dá pra jogar com gente assim, não Eu tô fugindo Deu pra eu fugir, tá ligado? Ah, eu fui sair da minha coisa Pra lançar a granadeira ali Pra matar o cara ali da frente Que tá brincando Correu? Perdeu o like? O cara vem e tacou o avião em mim Não, o cara tacou o avião em mim A granadeira fica aqui, ou não? Parece que ela droppou Eu vi ela no chão Aí na frente Ah, o maluco tá Aí, aí Chegou a tua bike Tá indo embora Aí o que, Zé? Não, o cara do avião ali Ah, o outro manobrando o avião aqui Esse daí que tava atirando em mim É, tá atirando em você Vai atirar em mim Tá atirando Nossa Sai, vai atirar Sai, vai atirar Ó, o cara tacando o avião no meio Só pra estragar o bagulho Chega, chega, Diogo Na moral, chega agora, mano Chega com o maior orgulho, mano Boa! Pô! Cacete! Boa, Diogo Agora torcer pra eu matar Vai matar tu, Diogo Só não se mata, por favor O Adrian Ah Ó, o Diogo Tá com... Não passa nem Wi-Fi Nem Wi-Fi Caraca, Diogo O cara tá segurando você Ele é do Rio ainda, hein Eu vou pra longe Aí não vai ter velocidade Ele quer te brigar, hein, Diogo Tá atrás de você Deixa ele Deixa ele Vai daqui, cão Aí ele vai tentar fazer isso, né Beleza, mano Eu vou lá pra baixo Vou manobrar lá nas cucuizas Ele quer te acertar, Diogo Eu sei Ele te quer, Diogo Olha lá Agora mete Rapaz Tá, mano Aê Caraca, representou Você fez Senai? Eu fiz Senai Caraca, agora Senai ensina a controlar jatos, galera Meu Deus Pessoal, explode o likezão Se vocês curtiram Foi mega disputado isso aí Tinha cara roubando pra cacete ali Porque foi sacanagem demais Isso aí, mano O Diogo manda gingia ainda, ó E é isso aí Tamo junto Olha aí Fui